Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no nosso canal de vlog. E hoje galera, nós vamos fazer um passeio muito divertido que os meninos têm pedido a tempo, não é galera? Adivinha para onde estamos indo? A carreta! Dois, um, é a carreta! Isso mesmo! Hoje nós vamos fazer um passeio no parque e se tudo der certo, nós vamos andar de trenzinho! A carreta da alegria! Não sei qual vai ser a carreta que vai estar lá no parque, mas nós vamos nos divertir muito! O João e o Toninho amam carreta, não é verdade João? É, eu até dou uma estrelinha imortal na parede! Não, na parede não! Eu até dou uma mortadinha! Uma mortadinha? Ah! Mas eu dou, você lembra de um impulso lá no sofá que nós... É! Gente, o João está aprendendo a fazer um mortal! Ele não consegue virar um mortal assim e cair assim, ele só consegue fazer assim! É isso, mas ele vai aprender né João? Sim! Vai praticando! E mais, e mais, e mais, eu só consigo dar um mortal no apoio do sofá! Isso mesmo! Eu dou assim, olha! Eu corro e só no apoio do sofá e dou um mortal! É muito perigoso esses mortais que os personagens dão, mas tem que treinar bastante e o João está fazendo isso! Uma hora ele vai conseguir! Chegando lá no parque eu vou mostrar todas as carretas que eu tiver lá para vocês e como será o nosso passeio na carreta que vai ser bem legal e divertido! Então acompanha esse vlog, já deixa o like no vídeo e se inscreva no nosso canal! Pessoal, acabamos de chegar aqui no parque! Nós estamos aqui com o tio Healy, né tio Healy? Dá um tchau aí para a galerinha! E com o papai Wagner e os meninos já estão assim ó, na loucura por conta da carreta! Olha lá na frente! Tia Jaque, o Joaquim e a carreta já chegou galera! Vai lá Tia Jaque! É a Treme Tudo! É uma casa de papel de dinheiro, João! Tio Healy vai ficar galera, mas nós já vamos embarcar na carreta! O Treme Treme Tudo! É a Twister Treme Tudo! Ó, ó, ó! O João, o Toninho, a Tia Jaque e a mamãe! Olha que linda! A barca! Treme Tudo! Será que treme tudo mesmo? Ai, meu Deus! Vamos lá! Olha como que funciona aqui dentro! Ah, vai ser a pata, né? Ele vai dançar! Hoje nós vamos dançar! Tirei! Carreta! O Mário e o La Casa de Papel estão lá embaixo! Olá, João! Meu Deus! Olha! Uhul! E o João, que legal! A gente tá fazendo passeio na carreta! Olha aqui, João, pra câmera! Eu tô quase caindo! Tá caindo? Olha o João aqui, veio com a máscara! Não, tchau Joaquim! E você, Toninho, tá gostando do passeio? Tom, vem com a cordão! É verdade, galera! Dá um cartãozinho pra amiguinha ali, Tom! O Tom vai mandar... Vai dar um cartãozinho pra amiguinha! Fala oi! Depois vem assistir nosso canal! Fala com ela! Sabe quem que ela conhece? O Lucas Rocha! E a Manu! Vamos ver agora o... O Zine Liza aqui, ó! Ali! Uhul! Olha lá! Galerinha, nós estamos passeiando na carreta! Uhul, Jean-Jean! Olha aqui, Jean-Jean! Jean-Jean! Uhul! Desce, Jean-Jean! Jean-Jean! Estou dançando! Já deu um personagem! Um personagem! Olha essa mamãe aqui. Você está com medo, pequeno? Olha pra mãe. Você tem canal? Dança, gente. Olha essa mamãe aqui. Olha ela. Olha ela. Olha essa maquilha. Fla, João, fla, João. Olha a casa minha própria. Ele quis dançar com você Olha pra mim Olha pra mim Eu já vi aquele Lá que é o papel do YouTube É a mesma roupa É o mesmo, é o mesmo Gostaram? Tá divertindo Tá divertindo? Eu nunca vi Eu tenho uma carreta Dança João, dança João, igual ele Isso João Dança aqui, vai Dança, dança João, é igual o Lama TV que a gente fica vendo, não é? Você tá gostando? Galera, o João ama carreta, ele assiste carreta o dia inteiro lá em casa, né, João? A cozinha da carreta é muito alta! Ai, eu não sou! O João ama o seu! Ó, que bonita aquela casa lá, não? Ó, ó, que empresto dela, ó! É incrível! Ó, é incrível! Ó, ó, ó! Vem aqui! U, 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 u! Olá, ó, dá tchau pra eles, ó, vai ficar pra trás! Vai ficar para trás Corre, corre, corre Subiu O que é isso? Olha lá, João Agora ele vai pegar carona com a carreta Olha o Mário aqui em cima Aqui, Xuxão Galera, a gente acabou de sair da carreta Olha ela lá O passeio foi muito legal Né, Toninho? João e Joaquim Agora nós vamos embora, né? Porque já está muito de noite Nós vamos para a casa da vovó Yuma